Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, nosso segundo vídeozinho do dia E nesse vídeo eu vou apontar pra vocês aí um bom time da Liga da França por até 1 milhão de coins Ou algo próximo disso, né? Dependendo dessa plataforma pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, beleza? Antes de seguir com esse vídeo, se você é novo eu convido você a se inscrever no canal A gente tem também análise de conteúdo das 2 da tarde, review de jogadores Então temos um conteúdo bem variado no modo Ultimate Team Lembrando pessoal que nós temos nossas lives no canal Lives do TNF Daqui um pouquinho mais tem a partir das 10 da noite até 1 da manhã Temos live lá naquele canal, o link tá na descrição desse vídeo Você é muito bem-vindo também nos nossos grupos do WhatsApp, o link tá na descrição também E por último temos o nosso apoiador do canal, Leandro Santos Muito importante se você quer aprender trade pessoal, é estar na escola de trade do Leandro Santos Eu faço trade há 9 anos dentro do game, sempre tive time milionário E eu tô lá sempre analisando o conteúdo que ele passa pros alunos dele E posso garantir pra vocês que é um conteúdo de primeira qualidade Todo mundo que entra na escola dele ganha muitas coins dentro do game Só seguir a orientação dele direitinho Planos, menos de 1 realzinho por dia, é bem barato E avisa que vem do canal TNF que você também estará ajudando a gente, beleza? Então cara, esse é o nosso time que nós estamos jogando aqui Volta e meia eu boto de titular aqui o Cristiano Ronaldo E as vezes eu boto o Rodrigo, as vezes eu volto o Gullet, beleza? Mas a gente vai falar de um time aí que se você tem um milhão de coins pra montar O que a gente poderia fazer com o time da Liga da França? É óbvio que tem jogadores que você pode fazer DME que vai ficar até mais barato, né? Mas aqui a minha ideia é mostrar pra vocês jogadores que vocês vão comprar no mercado, certo? Pra começar, pessoal, a gente vai direto no Donnarumma aqui, tá? O Donnarumma tem uma carta especial, que eu acho que vale muito a pena Que é essa 90 de overall Cara, eu sei que tem muita gente que diz que o Donnarumma é ruim Mas se você não quer o Donnarumma, pega o LaFontote que é mais barato ainda, tá? Ou quase o mesmo preço Então cara, na minha plataforma tá custando uns 30 e poucas mil moedas, certo? É um jogador com 90 de overall Eu acho que dá pra brincar de boa Esse seria o goleiro titular aí na nossa escolha, tá? Na lateral direita, pessoal, da Liga da França A gente vai começar aqui numa tática 4-3-3, né? Tem vários laterais interessantes aqui, como o Atal, o Hakimi, né? Mas é o Klaus mesmo, acho que ele é o mais interessante pra se utilizar aí Seria ele, o lateral direito, cara Enquanto ele tá custando aí, ó Dependendo dessa plataforma, na minha, em torno de 45 mil moedas, beleza? E aí, cara, vamos pra lateral esquerda Vamos ver quem é que nós temos lá na lateral esquerda da Liga da França Aqui, pessoal, o melhor jogador que eu acho é o Nuno Mendes Essa cartinha roxa Se eu tiver dinheiro pra comprar a Tote, eu fico com a Tote Tem muito cara dizendo e acha que essa é melhor que a Tote Enfim, eu prefiro a Tote porque é bem mais equilibrado Os atributos são maiores, né? Embora aqui ele tenha 5 de drible e 4 de perna ruim Você não tem que tá driblando muito com o lateral, beleza? Então, por isso que eu acho que eu ficaria com a outra carta e não essa, tá? Ainda assim, uma carta muito top E é um jogador que é um pouquinho mais caro que os demais Mas vale muito a pena, beleza? Partindo pra zaga, pessoal Na zaga, aqui realmente Poderia indicar o Marquinhos, mas se tornaria um pouco mais caro O Marquinhos 8-9, tá? O Kimpembe também são excelentes zagueiros Mas pra quem não tem muita grana Vou dizer que esse Saliba aqui tá de bom tamanho, tá? Ele é alto pra defesa, média pra ataque Tem bons atributos Então Tem uma altura muito boa, né? Alto Então na bola aérea ele não vai pecar Eu acho que é um cara que compensa Porque tá bem baratinho também Então Ser baratinho um pouco na defesa Pra melhorar um pouquinho meio campo e ataque, tá? E o outro é o Denair, pessoal O Denair é um jogador aqui muito bom, tá? Não é caro A maioria do pessoal perdeu um pouco do interesse nele Muito porque Vai pensar no overall, né? E outra, né, pessoal Que aí também ele é difícil de linkar com outras ligas Então O Denair é o cara que eu acho muito interessante Também ele é média Pra ataque e alta pra defesa Ele é um pouquinho baixinho, tá? Mas ele compensa Na impulsão 90 e no KBC 85 É um baita de um zagueiro A cartinha de âncora Eu acho que é a mais indicada pra ele também Beleza? Fechamos nossa zaga Vamos para o meio campo Aqui, pessoal Eu vou botar Volante na Liga da França Mas de repente eu tenho que botar Pia Central São três jogadores de meio armador Que eu coloquei ali no time, né? Um deles Acho que não vai aparecer aqui Um deles é o Fofaná É o mais carinho do elenco Talvez um dos jogadores mais caros do elenco Que eu coloquei E por que eu coloquei ele, cara? Porque ele é um excelente segundo volante Beleza? É um cara muito Muito top, tá? Um é o Fofaná Um outro jogador é o Gendouze Que é bem baratinho também, cara Até subiu um pouquinho de preço Ele chegou a bater menos do que isso aqui Se eu não estou enganado É outro jogador muito top O Gendouze Primeiro volante O Gendouze Dá para usar Porque ele é média para o ataque E você deixa o Fofaná De segundo volante Beleza? Atributos muito top E o terceiro jogador, pessoal Que é o jogador que marca Mas também sai para o ataque Ou você pode usar de meio armador Que é o Paquetá, pessoal O Paquetá tem uma carta muito boa aí Que está num preço mais em conta, né? Olha, ele é um pouquinho mais caro Até que o Fofaná Então vai ser o Paquetá O mais caro do time Acredito eu aí Junto com o Mbappé, né? 5-5 Sensacional Cartinha espetacular Muito top Muito equilibrado Pode ser utilizado até de segundo volante Se você quiser Então o Paquetá é o terceiro meio campista Nós vamos para o trio de ataque Aqui, pessoal Realmente Falta um ponta direita Decente na Liga da França Se você tiver mais grana, né? Aí eu aconselho você a pegar Esse Gelson Martins Que é uma carta sensacional Mas ele é muito caro, tá? Ele é o melhor ponta direita Na minha opinião Da Liga da França Porque o Messi Eu acho muito melhor Como meio armador Do que como ponta direita E aí você vai No tal do Dodô Aqui, né? No grande Dodô Pega ele aí Pro time O Jeremy, né? Pega esse jogador aí 5 de perna ruim 4 de dribles Realmente, cara Eu cheguei umas partidas Não faz muito tempo com ele E me surpreendeu bastante, cara É um cara que dá pra jogar Tranquilamente de ponta direita Bota uma calibrada nele Ele já tem um drible incrível Velocidade top Força até que tá ok, né? Pra uma carta de overall mais baixo E, cara, bem baratinho Mínimo do mínimo Dá pra brincar de boa Na ponta direita, certo? Ponta esquerda, pessoal Aí é que tá O grande problema Ou você pega O Ginola não é bom ponto Ele é mais atacante, né? Eu acho, pelo menos Na minha opinião Então o Ginola Pra mim já não entra nesse time, tá? A não ser que você bote no ataque Aqui, pessoal Ponta esquerda Tem esse Bamba Que é uma carta sensacional Só que ele é caro Certo? Ele é bem carinho Pra quem não tem aí É passado um milhão de coins Bem mais do que um milhão e cem, talvez Esse é o cara ideal Pra quem não tem O Neymar comum Resolve a parada, beleza? Ponta direita Já falamos do ponta direita E pra encerrar, então, o atacante Cara, aqui não tem o que falar O atacante É realmente Ou você pega o Ben Eder Pra baratear um pouco o time, né? Ou você vai pegar aí A cartinha do Mbappé, tá, pessoal? E por que Mbappé? Porque eu ainda tomo muito gol Da carta comum E às vezes não faço gol Com a carta Tote dele Então Eu acho que Mbappé Ainda é uma carta Muito bugada Muito boa, certo? É o atacante do time aí E tá dada a minha opinião Deixa nos comentários Se faltou algum jogador Quem você acha que faltou Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!